BRUSH RUSH Lives na Twitch E faço vídeos aqui pro YouTube também Mas eu não fiz nenhum desses dois Foi lá no canal do YouTube Do Jaws Jaws 2D Que é um grupo aí de estudo E um coletivo de arte Que participa também O Lailton Souza, ilustrador aí Que você já conhece também De várias aventuras aqui nesse canal E o que acontece? O Lailton, junto com o pessoal do Jaws Fez uma iniciativa muito maneira Eles se organizaram pra participar Dessa campanha que tá ali em cima Do Lar dos Pequenos Heróis Que é uma campanha que tá sendo organizada Pelo Abrigo João Paulo II Que é um lugar que acolhe ali Mais de 200 Um lugar, não, é uma instituição Que acolhe mais de 220 crianças Em situação de vulnerabilidade social Então eles não tem outra opção E é muito legal isso de ver Que ali é um ambiente onde eles podem Ter uma convivência e um crescimento sadio Mesmo não tendo essa disponibilidade Dentro da casa onde eles estavam Da família onde eles estavam vivendo Então é muito legal ver que isso tá acontecendo Você fala Guilherme, o que que tem um desenho? O que que você tá fazendo um palhaço skatista? Então, pra chamar gente Pra atingir a meta de doações Que ele tem lá no site Era escolher um desenho De uma das crianças do lar E refazê-lo do seu jeito Então é muito legal que a campanha Traz a iniciativa direta De chamar artistas pra participar De chamar gente que gosta de desenhar Porque, querendo ou não Tem coisa mais própria da criança Do que a arte Do que o desenho Do que ir lá e fazer Não pensando em ficar maravilhoso Bonito Mas só de botar no papel Aquilo que tem dentro de si, né Eu acho que isso é muito maneiro E aqui Um desses heróis criados aqui É este super palhaço E o poder dele era a felicidade Ele era tipo o cara que Já jogava um raio Felicitante na galera Então eu comecei fazendo Esse rascunho aqui Interpretando o design Daquele personagem original Porque quando eu vi aquela imagem De um palhaço inteiro azul Com um balão e um skate Voando Eu falei Não tem como escolher outro, tá ligado? É esse mesmo É esse aí e eu vou pirar em cima dele Eu gostei que Tipo, não tem uma divisão clara Entre o pescoço e o corpo Ali ele não tem as duas pernas explícitas Mas eu imaginei que tava acontecendo ali Uma perna atrás da outra E aí não deu pra ver as duas Mas eu achei muito divertida A ideia de um palhaço Com uma roupa inteira única, né E o rosto redondinho Então eu tentei adaptar O máximo que eu pude Desse personagem Mesmo que ficasse meio sinistro Porque palhaço é meio sinistro mesmo Então não tem problema Gente, para de olhar o Guilherme Que tá aqui Aqui dentro desse buraco, tá bom? Para de olhar pra ele Por favor, não faça isso Então pessoal, se eu não me engano Ainda dá tempo pra você escolher Um desenho de uma criança E postar o seu redesenho lá Eu acho que aquela galeria no site Vai continuar aberta O link tá aqui na descrição Pra você consultar Os desenhos que tem lá E escolher um seu Pra fazer um redesenho Mas o mais importante É que se você for participar disso, né Põe o link do site do pessoal Dá uma forma de ajudar A divulgar essa campanha Porque a principal meta também O desenho é legal As crianças vão ter acesso A essas imagens A esses desenhos Elas já foram até Presenteadas com redesenhos Que foram feitos aí Até o dia 21 do mês passado Se eu não me engano Que foi o último dia lá Que teve essa live com o Nailton Então as crianças já Meio que aproveitaram Uma coisa muito legal De poder ter acesso Né Numa versão impressa Desses desenhos digitais Que a gente fez Mas o importante também É a gente conseguir bater A meta de doações do negócio Eu já fiz uma doação E se você tiver aí Um qualquer sobrando Por favor Nem que seja Tipo Eles aceitam a partir de um real O Sistemia é com o PagSeguro Então é tranquilo A gente sabe que não tem problema A meta é 10 mil reais A gente tá quase lá Falta só um pouquinho Então se você puder Contribuir com alguma coisa Por favor Dá uma olhadinha Nos links que estão aqui Na descrição Beleza? Então pessoal Nessa parte aqui do vídeo Eu queria conversar com vocês Sobre inspiração E plágio E um pouquinho mais Isso tudo Também nessa arte aqui Que tem o Saitama Dando um soco no cara Você pode ver que a estética Daquela imagem É muito parecida Com essas daqui Né Esses outros trabalhos De pessoas voando Em fundos azuis Muito bonitos Né E com uma sombra Muito escura Muito escura Não, praticamente Uma sombra preta Né Uma É Isso daí Tudo É parte da estética Do trabalho De um artista Que é o Phil Hale Que faz imagens Maravilhosas Assim com grau de realismo Muito interessante Mas ainda com Várias decisões Estilizadas maneiras Acontecendo por ali Uma pintura Top Maravilhosa E o Phil Hale É muito conhecido Justamente por essa estética Maluca aqui Que tem muito a ver Né O que me lembrou O que me lembrou dele Foi justamente Aquelas referências De skatistas voando Também Que você consegue ver aqui E o que tem tudo a ver Com a imagem original Do lar do Pequenos Heróis Então eu achei Que faria sentido Trazer essa inspiração Para essa imagem Tá vendo esse rato aqui? Tá vendo esse rato? Esse rato aqui Eu peguei só para mostrar Um pouquinho das oclusões Que estão acontecendo aqui Como eu deixei elas Bem escuras E como isso é algo Que acontece aqui Nesse cara também Você pode ver Que esse lado A mão dele tá preta Ele decidiu Por ocultar totalmente O desenho da mão Isso Guilherme Isso aí é uma estratégia Que você recomenda? Talvez Mas a ideia pessoal Desse momento aqui Que eu queria conversar Com vocês Era um pouquinho sobre Até que ponto Um artista pode ser dono De uma estética E eu acho que isso Que é o interessante Eu não quero conversar Aqui com vocês Sobre aspectos jurídicos Ilegais Da situação toda Isso tem alguma relevância Assim O que eu queria conversar É mais sobre A moralidade da coisa Não moralidade Num sentido absoluto De tipo Isso é ruim Isso é bom Mas no sentido de Como que essas situações São encaradas Dentro da comunidade Em que a gente Tá presente hoje A questão de plágio E inspiração aqui Ela revolve Um pouco No conhecimento básico De quem tá vendo Se você conhece O Phil Hale E sabe do trabalho dele Quando você for ver A imagem finalizada Desse palhaço aqui Que agora tá Com um pouquinho Mais de perspectiva A menção Ao trabalho dele É muito óbvia É muito clara Se você conhece Se você não conhece Você pode me achar Assim Nossa Guilherme Que ideia legal Que você teve Que coisa maravilhosa Como é que você teve Nossa Isso é tão incrível Sabe Essa estética Não fui eu que criei Eu acho que esse é o ponto O ponto da moralidade Que eu quero dizer É até Em que sentido As pessoas podem sentir-se Ludibriadas Ou enganadas Pelo seu trabalho Até que ponto Elas podem Atribuir a você Coisas Que você não fez Ou que você não inventou Ou que você não criou Eu acho que esse que é o ponto Até que ponto As pessoas podem sentir Que depositaram em você Uma alegria Que não era justificada Porque esse é o sentimento Que mata A minha sugestão Tipo Porque Às vezes Eu foco nesse ponto Muito assim De que tipo Tá fazendo um trabalho Que tem uma menção Clara ao trabalho De outra pessoa Tem uma inspiração Direta De uma outra Origem Quando essa Inspiração Não é Facilmente Identificável Por todos Faz sentido Que você Pontue Isso Em todo lugar Que você postar Essa imagem Pra que você Não ocasione Essa sensação Em uma pessoa Que possa vir A depois Olhar e falar Putz Não foi ele Que inventou Esse negócio Essa decepção Com o artista É o que você Tem que pensar Na hora de Fazer sentido De plágio De plágio Por que que eu tenho Que dar De escrever De onde que eu tirei A ideia E não sei o que Por exemplo Existem algumas coisas Que são tão óbvias Que você não precisa Comentar Se eu desenhar O Goku Eu não tenho que dizer Este personagem É criação De Akira Toriyama Eu não inventei O Goku Porque todo mundo Conhece o Goku Pode ser A chance De alguém confundir Com que aquilo É um personagem Original que você fez E depois vai falar Meu Deus Eu não acredito Guilherme me enganou Esse tempo todo Quer dizer que ele Não inventou O Majin Bu Então isso não vai acontecer Então não tem por que Você ficar Citando nesse tipo de jeito Mas Aí que tá o ponto Aqui eu tô me apoiando Numa estética De um outro artista Mas esse apoio É tão direto Tão direto Que eu me sinto Na obrigação De informar Quem for consumir Essa arte A origem Dessa estética Eu sinto isso Eu sinto que isso Faz parte Da minha comunicação Porque metade Da minha comunicação Era chamar Essa referência Era fazer isso De propósito E não tomar pra mim Como se isso fosse Uma grande Uau né Tipo Até que ponto Eu posso futuramente Incluir algo Dessa estética Em um outro trabalho É um ponto interessante Até onde isso pode Se misturar A ponto de De parte disso Se tornar algo Mais próprio meu Isso aí é o tempo O tempo que o tempo dirá Mas Neste caso Eu me sinto na obrigação De falar Pra todo lugar Que eu postar Essa imagem Que eu me inspirei No Phil Hale E eu vou citar O nome dele Em todo lugar Que eu puder Colocar essa imagem Eu acho que Esse que é o ponto De interesse É qual que é A sua intenção O que você quer Que as pessoas Identifiquem E vejam Quando você está Fazendo esse trabalho Por exemplo Tem vários artistas Tipo Guilherme Mas estilo Não pode ser Comprado Ou colocado Em direitos autorais Eu não estou falando Sobre isso Eu estou falando Sobre Outra coisa Eu estou falando Sobre clareza De comunicação Pra que você Não dê a impressão De que Está inovando E não De que você Está referenciando Referenciar Pode ser mais legal Do que criar Produzir uma referência É uma forma De o pessoal Falar Caramba Nossa Eu lembro disso Lembro daquilo Pô Esse cara Conhece Esse cara Que maneiro É uma forma De criar uma conexão Mais legal Com quem consome O que você está fazendo Às vezes A referência Do que só Subtrair aquilo ali Pra você E fingir Que está tudo certo Um exemplo Que eu dei Foi o traço Do Mike Mignolo O Mike Mignolo Que é o autor De Hellboy Tem uma especificidade Na estilização Que ele usa Que é muito Característica Do traço dele Do trabalho dele Durante a vida Toda dele Tanto que agora Ele está produzindo Muitos fanarts De outros personagens Aplicando toda Essa estética Que ele desenvolveu Durante esses anos É uma estética Muito deformada Onde os personagens São bem blocados Tem quinas Muito descritas Muito quadradinhas Todo mundo é meio Feio Esquisito E E ninguém tem ombro Quando o Mike Mignolo Desenha alguém O ombro O ombro desce Desce reto Aqui Não é só Uma característica Do Hellboy É uma característica Dele para desenhar Vários outros personagens Também Então Até que ponto Você precisa Citar o Mike Mignola Quando você Usar aquela estética Para fazer uma arte Eu acho que Quando a referência É proposital E deliberada É sempre bom Marcar Para evitar Confusão E se ela for E se ela for Muito óbvia Isso vai depender Do seu senso Do que é óbvio Do que não é Aí não precisa Acontecer isso Mas eu acho que Aqui está o ponto Pessoal A diferença Às vezes Entre o plágio E a referência Está só em dizer Me inspirei em X Isso foi de propósito E eu acho que Isso é tão Interessante Porque É um ato De clareza De comunicação Que explicita A sua intenção E tira de longe Essa possibilidade De você ser Mal compreendido Porque se tem uma coisa Que a gente respeita Dentro desse universo Artístico E que a gente tem que respeitar Para a gente poder Se valorizar É o senso de autoria E autoria Não significa ser dono Exclusivo de uma coisa E ninguém mais Agora pode fazer Mas é Pelo menos Dar a essas pessoas O reconhecimento Pelo desenvolvimento De uma estética Que se Hoje a gente gosta Da estética Do Mike Mignola Foi por causa Do trabalho extensivo Que ele fez Durante a vida toda dele Para valorizar E para impulsionar Aquele estilo Aquela coisa toda Então se você Faz um desenho Como se fosse O Mike Mignola Vale a pena citar O nome dele Só para evitar Confusão Eu acho que Nesse ponto vale Então é muito provável Que você olhe para essa arte E fale Nossa Guilherme Essa arte não tem nada A ver com você Não tem nada a ver Com o que eu já vi Aqui no canal antes A estética está diferente Está tudo Está tudo diferente E é verdade A metade Desse trabalho Não é meu Metade desse trabalho É a inspiração Puxada Declarada De uma estética Já até Reconhecida Já até Meio classicona Justamente por ser Tão marcada Tão diferente Tão bonita Então é por isso Que eu estou Trazendo ela aqui Para vocês Com esse desenho Desse palhaço A proposta Era primeiro Refazer A arte ali De uma das crianças E adolescentes Do Lar de Pequenos Heróis Que ainda está aceitando Doações para bater A meta de 10 mil reais Que eles tinham lá Falta muito pouquinho Então por favor Contribua se você puder E também Eu quis aproveitar Essa oportunidade Já que eu estou puxando Uma Já estou me inspirando Num personagem Que não foi o que eu criei Falei Será que eu consigo trazer Uma estética Que também não é minha Para comprar uma imagem Que é mais dos outros E eu estou só ali Fazendo essa conexão Entre ideias Sabe Eu quero ser esse executor Dessa união E eu acho que Funcionou Se você conhece O trabalho do Phil Hale Quando você vê Esse palhaço Skatista voador Você vai pensar Hum Parece coisa do Phil Hale Lógico que o personagem Não tem muito a ver Então você vai falar O que está acontecendo aqui E ao mesmo tempo Para os atentos Você vai ver Que tem uma guilhermice ali Então gente Esse é o nosso palhaço Voador skatista Está aqui Ele aqui no Fadojop Junto com várias Das referências Que foram utilizadas Para trazer essa imagem A sua fruição 100% concluída Pessoal Muito obrigado Pela sua presença Em mais um vídeo Aqui do canal Lugens Brugens Não me deixe Não deixe de me seguir Nas outras redes sociais Onde eu faço lives Onde eu posto outras artes Onde eu adianto Coisas que eu estou produzindo E a gente se vê No próximo vídeo Muito obrigado Valeu e Falou A diferença entre o plágio E a homenagem Às vezes está Num simples detalhe De mensagem Para não ser copião Basta uma menção Se você se apoia Na estética específica De um artista Já consolidado No mercado Cite ele Para não parecer Um babaca Tá bom É bem que é Essa mensagem Ok